vamo, vamo vamo boa tarde minhas capitããããããããããããão e aí tudo bem com vocês? o que é isso? oi você ta invadido meu video aqui oi gente oi a, acho que esse é meu canal né e sou eu que to errado na historia então? eu acho que é não é possive que eu errei o canal? fala rapaziada beleza aqui é o COSMO e to aqui com meu tio hoje vamos fazer um video aqui do Você Prefere eu acho que já me do seu tio na cw Eu vou chamar de tio, se não me pergunto. O Igor, é o Igor. Ó, estamos aqui hoje, a gente vai preparar um vídeo pra vocês sobre o que você prefere. É uma coisa parecida com a outra e é meio difícil de saber, né? Então vamos lá, ó. Nunca sair da sua cidade ou nunca voltar à sua cidade? O que você prefere? Nunca sair da sua cidade ou nunca voltar da sua cidade, cara? Não sei, porque eu gosto de sair da minha cidade, mas eu também. Ó, São Paulo é uma cidade muito boa. Mas se eu ficar só em São Paulo, eu nunca vou realizar meu sonho, que é sair desse lugar. Mas também eu não voltar pra São Paulo e não vou ter feito ninguém. Pois é. Porque a maioria de pessoas que moram em São Paulo. Mas eu vou ficar com não voltar pra minha cidade. Também vou ficar, não voltar pra minha cidade. A maioria voltou em ficar na cidade. Ser um cara risonho ou fazer os outros rirem? Eu gosto de dar risada. É, eu gosto de fazer os outros rirem. Um canal aí, ó. É de nós a viada que eu tô fazendo mais. Terceira vez que eu tô rindo essa piada. Tá. É... Eu vou pular um pouquinho aqui, porque... Tão te ligando, hein, cara? Espera aí. Tão te ligado. Tão te ligado. Tão te ligado. Pera aí que eu vou usar o vídeo aqui. É comercial. Falou de... Falou de minis comerciais? Mas aqui, ó. Não paga também. Falou que... Ah! Tem que pagar. Que mais. Agora, ó. Ser um cão ou ser um gato? Ser um cão. Ser um cão. Eu já sou um gato, porra. Não dá pra ser um cão gato? Não, agora... Ser um cão. Ser um cão. Porque... Gato é estranho. Tipo assim, eu gosto de gato, mas... Por exemplo, cachorro, você fala... Senta. Ele vai lá e sempre. Gato, você fala... Senta. Ele olha pra você ir... Dá um pulo, vai pra um outro lugar e... Você fica tipo... Ser um cão. Eu não tô sempre... A maioria. Sempre perder um jogo ou não poder jogar? Ah, melhor perder. Melhor não jogar. Não poder jogar. Por exemplo, na sinuca. Eu sei que eu vou perder. Por que eu jogo, então? Ah, mas pelo menos tá jogando. É, pelo menos tá jogando. Melhor ficar assistindo só. Dar um mau conselho ou receber um mau conselho? Receber um mau conselho. É, eu também. Hum, vou dar um mau conselho às pessoas. Será que a gente também não é dom da verdade? Vai saber se vai dar mau conselho ou bom conselho, né? A maioria votou. Saber de tudo ou ter tudo? Sabedoria. Putz, cara. Estou lascado. Eu tenho que falar isso. Ter tudo também. Eu sou materialista. Qual foi, Tio Iga? Seria tão bom ter uma Ferrari, cara. Me explora, não. Não, 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 não. Não é que é materialista. Mas imagina, eu sei com tudo aqui, ó. Ah, vou criar a armadura dovo de ferro aqui. Pronto. Eu tenho. Vou... Não, pera aí, quase. Com sabedoria, você consegue. Eu clico em querer tudo sem querer. Ter um metro dessa altura ou um metro a menos? Um metro a menos. Tá descrito um metro a menos, ó. Eu nem... Cadê? Ter um metro a menos. Um metro a menos. Seria um meio homem. Um meio homem. Fui o mais próximo da minha baixinha. Seria um meio homem, então. Um metro a mais, eu também... Nossa. Não, é pior que um metro a mais, é muito, né? É muito. Ah, ser um cara de meio metro, não gostei do tamanho do meu pai, não tem problema, não. Ser o pior jogador da equipe, vencedora, ou o melhor jogador de uma equipe perdedora? O negócio é ganhar. Ser o pior da equipe, mas tô ganhando lá no meio. As pessoas vão gostar mais no... Ser o melhor equipe da outra pessoa. Tô nem no meu time. Eu sou bom, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Mas eu acho que ser o pior da equipe, senhora. Imagina você jogando, sei lá, no Real Madrid, e você sendo, sei lá, o reserva do Cacilhas, do goleiro, naquela época. Pensa bem, dentro de uma equipe vencedora, não necessariamente você é ruim, você é o pior dos melhores, né? Ah, a maioria voltou, falei. Tá. É... De novo, comercial. Viver dez vidas de cem anos, ou viver uma vida de mil anos? Viver uma vida de mil anos. Imagina, você... Ou é você viver errando mil anos, né? Imagina você viver mil anos e ser pobre esses mil anos. Não sair de casa. Você é uma pessoa que só fica em casa durante mil anos. Sei lá, com seu... Você tá taramé? Você não quer nem viver, né? Não, não que não sai de casa, mas, tipo, assim, é uma viagem à praia, nunca viaja pra fora, nunca guarda um dinheirinho, não sei. Mesma pessoa por mil anos. Mas viver dez vidas, sei lá, você nasce com filho de um ar. Você nasce. É, o que esse cara tá falando? Para de falar, filho. Passada. Não, viver mil anos. De uma vez só, uma tacada certa. Não, mas você não falou o que você prefere. É, eu prefiro viver mil anos e nem... Eu prefiro viver mil anos. Caramba, cara, tu justificou, justificou, tem todo mundo. Não dá, meu cabelo. Não dá, mas... Viver dez, eu escolho a mesma coisa. Ser analfabeto, mas ser capaz de ler mentes? Ou simplesmente poder ler? Porque, tipo, você faz o que você já faz. Se você souber ler. Se você souber controlar, tudo bem. Eu escolhi ser analfabeto. Mas é capaz de ler mentes. Caramba, o pessoal quer mesmo saber da vida do mundo. É, o pessoal é fofoqueiro. Ser um peixe de cintura pra cima ou ser um peixe de cintura pra baixo? Ou seja, uma sereia ou um... Uma metade de peixe. Não sei, tipo, é um peixe. Cintura pra baixo. Cintura pra baixo. Mas assim eu conseguia andar direita, né? Pra ver a... É, melhor do que a cabeça de bagre. Correr a cem quilômetros por hora ou voar a cem quilômetros por hora? Cara, esse aqui é bom. Correr a cem quilômetros por hora ou voar a cem quilômetros por hora? Mas pera, eu vou cansar com isso aqui? Tipo, correr a cem quilômetros por hora. Cansei. Ou eu vou... Porque voar seria demais. Mas, pô, cem quilômetros por hora? Acho que eu prefiro voar, né? Eu prefiro correr. Não é? Igor, você vai correr a cem quilômetros por hora. Daqui até São Paulo. Não tem trânsito. Você vai correr. Eu vou voando. Mas vai demorar cinco. Cinco, 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 cinco. Bem devagarinho. Bem devagarinho, mano. Voar a cem quilômetros por hora? É. Eu vou voando, mano. Eu tô feliz, voando. Vai logo, pô. Eu tô apreciando a paisagem. Não tenho pressa de chegar, né? Não vou voando. Você aqui eu vou voar. Do mundo. A maioria. Ter um drogão. Ou ser um dragão? Eu sou um dragão. Eu sou um gato. Não. Não. Nenhum vídeo falou que eu sou bonito. Eu sou gato. Nenhum vídeo fala que eu sou um dragão. O que que eu sou, velho? Não sei não. A vontade de rir é grana. Mas a de chorar é mais. Tá, tá. Ter um dragão seria legal. Tipo, o do Game of Thrones. Nossa. Ter um dragão. Quem que é ser um dragão, cara? Só super rapado mesmo. Ser multimilionário. Viver em um mundo onde exista pokémon. Essa eu não vou nem responder. Essa é a hora que veio o pi. É lógico. Eu vou querer viver num pokémon. Pra que eu vou querer... Não, tô brincando. Brincar. Parando. Nós vamos entrar na porrada. Eu não vou arregar pra tu não, hein? Passando controle de brincadeira. Não. Viver. Ser multimilionário. E a última pergunta. Vamos lá. A última pergunta que o vídeo já tá ficando longo. Comercial. Viver. Paga, paga. Ó, rapaziada. Vou deixar aqui o link no canal dele na descrição. E você vai lá no canal dele e no último vídeo você comenta. Pague os vídeos pra não ter comercial no próximo. Eu tô achando que ele ia fazer uma propaganda pro canal. Não, mas eles vão entender o seu vídeo. Eles vão assistir o seu vídeo também. Por favor, né? Explica um pouco sobre o que é o seu vídeo. Eu acho que eu tô pagando um mico aqui à toa, viu? Explica um pouco sobre o que é o seu vídeo. Não. Vídeo? É, o que você faz nos seus vídeos? Não, não vou explicar não. Você que tá assistindo aqui, vai lá no meu canal. Igor Gomes. Ou vai lá no Instagram. Instituto Igor Gomes. Sobre o que eu faço. Você vai gostar. Vai lá. Ó. Falar com fluidez. Qualquer idioma. Ou ser capaz de falar com os animais. Essa é... Como é que é? Falar todos os idiomas. Com fluidez. Você fala qualquer idioma. Ou ser capaz de falar com os animais. O que é? A DIABRA! Você é o único cara que só fala com os animais. Falar com os animais. Mas pra que você fala com os animais, Igor? Porque às vezes é melhor conversar com o cachorro do que a conversar com uma pessoa. Como é que você vai conseguir viajar para outros lugares que você fala todas as línguas. Ou assim... Mas aí a gente fala por mimica de algum jeito. Esse vídeo vai falar com os animais. Tudo o tradutor. Eu... Falar com os animais. Falar com os animais. Eu mesmo não ia falar qualquer idioma. Rapaziada. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Entra no canal dele, pelo amor de Deus. Deixa o like. Coloca lá. Pra saber que foi você que veio do meu canal. Coloca lá no vídeo dele. É... Pague... O que é? Aplicativo. Pague o aplicativo. Hashtag Paga o aplicativo. Hashtag Paga o aplicativo. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. E... Falou! Ah... Você pensou que acabou o vídeo, né? Rapaziada, é o seguinte. Você que ficou até aqui, comenta hashtag 1 e faz um comentário, um desafio, uma pergunta que você quiser. É isso. Tamo junto. Falou. É nóis. Tchau.